Eu acho que sim, não só pela entrada do Derli e pela minha entrada, eu acho que o time deu uma melhorada nesse quesito. A gente vem oferecendo poucas chances de gol ao adversário. Eu acho que isso que é o mais importante, a gente conseguiu melhorar nesse quesito. Matheus, como é que você avalia a sua atuação na lateral esquerda lá contra o Boa? Eu pelo menos não me lembro de você estar atuando naquele setor ali como lateral efetivamente. Como é que você avalia a sua apresentação? Claro que a sua é a zaga, mas se o professor precisasse, você está à disposição para jogar por aquele setor? Claro, não só na lateral, mas se precisar em qualquer posição, eu estou à disposição. Eu já fiz algumas partidas de lateral, sempre entrando no segundo tempo. Mas na Série D, a maioria dos jogos eu entrei como lateral para proteger a zaga, aumentar a estatura do time. Só que eu acho que foi um bom jogo, a parte defensiva foi tranquila. Acho que dentro do que foi planejado foi uma boa atuação. E em cima? Em cima está disso que o Márcio pediu para você. Você tem liberdade para atuar como lateral mesmo, chegando na linha de fundo? Ou a sua prioridade, a sua primeira função é mesmo marcar e fechar o setor na esquerda? Sim, ali eu estou como lateral. Não tem nada relacionado a zagueiro. Ele falou que eu poderia atacar quando eu estivesse com a bola, mas eu sei que a minha principal função ali é defender. Então primeiro defende e se tiver como atacar, ataca. Matheus, logo no começo da Série C você teve uma lesão até um certo ponto grave no tornozelo e tudo mais. E agora você vem conseguindo ter uma sequência boa como titular até. Talvez é o melhor momento seu dentro do Botafogo desde que você passou para a equipe profissional, vem tendo oportunidades. Você também acha que está ganhando a confiança do Márcio a cada partida que ele te coloca como titular? Você acha que está buscando, está no seu melhor momento e até correspondendo a essa confiança do Márcio? E vai ficando difícil talvez dele tirar do time, né? Você colocou na zagueiro, vem correspondendo, vem jogando na lateral também. É o seu melhor momento na equipe profissional? Creio que seja, sim. Agora que eu estou tendo sequência de jogos, faz dois, três anos que eu estou no profissional do Botafogo e agora que eu estou, que eu tive uma sequência de jogos. Eu tive a lesão, a gente, a fisioterapia fez um excelente trabalho, a gente voltou 100% e aí coincidiu de ter a chance de atuar. Creio que a cada jogo que passa vai ganhando confiança, vai ganhando ritmo de jogo e só vai ajudando. Então, se o Márcio optar por me deixar no titular, deixar o titular, tranquilo, vou tentar corresponder sempre da mesma altura, sempre da melhor forma possível. Assim, o próximo jogo contra a Portuguesa, time que está em uma situação delicada, estaria hoje rebaixado, está lutando contra o rebaixamento. Tem uma curiosidade que pode vir aí com o Nunes como camisa 9. Você já se enfrentaram nos treinos por diversas vezes. Conhece bastante o Nunes? Sabe aí como anular ele dentro de campo? A gente treinou quase um ano junto, a gente conhece as qualidades dele, sabe que é um excelente atacante, perigoso. A gente vai fazer de tudo para anular ele. Matheus, esse Botafogo já jogou no domingo, depois só joga agora na próxima segunda-feira. Muitas vezes no Brasil o pessoal reclama de jogar muitos jogos, principalmente na Série A e Série B de Brasileiro, quarta, domingo, quarta, domingo. É bom também ficar bastante tempo sem jogar assim ou não? Você preferia que já tivesse um jogo na sequência? Talvez não na segunda, mas no sábado, 5, 6 dias, mas serão praticamente 8 dias sem atuar. É bom, é ruim, não muda nada? O que você pode falar? Ah, eu acho que não muda nada. Quando tem jogos toda quarta e todo final de semana, aí é pesado. Acho que se desse uma intercalada seria bom. Alguns jogos de meio de semana, porque senão só semana cheia fica longo também. Mas eu não vejo diferença não, acho que tanto jogo de meio de semana ou semana cheia é tranquilo. Tchau, tchau.